E o comando da 7ª Região da Polícia Militar apresentou hoje os novos sargentos que vão reforçar o efetivo da PM na região. Confere aí. São 26 novos sargentos recém-formados e outros 4 que estavam em outras regiões. Eles serão designados para 13 das 50 cidades da 7ª Região de Polícia Militar. Vai agregar bastante nessa questão dos novos projetos que foram implantados recentemente, como a Base de Segurança Comunitária, e reforço também de pequenas frações em que havia ainda claro de sargentos. Os militares estão empolgados para atuar com a nova patente. Essa nova promoção que a gente está passando só vem com muito mais responsabilidade, né? E o que a gente tem, a motivação que a gente tem desde o período de curso é produzir, né? A sensação agora é de ascensão na carreira mesmo e mais responsabilidades, mas também de vitória, né? O curso foi sofrido e mais vitórias mesmo. Além dos novos sargentos, a 7ª Região de Polícia Militar recebeu recentemente 9 aspirantes, que em breve serão os novos tenentes a atuarem em prol da segurança pública. Muito importante a função do oficial no comando de operações, comando de eventos, né? De pelotões, de frações pelotões, setores, né? O projeto de base comunitária em Divinópolis é previsto um tenente por base, então também vem agregar bastante e principalmente também na formação dos cursos. Nós estamos previstos aqui a partir do dia 20 de maio, início de mais uma turma de soldados e os tenentes atuam como chefes de curso dessas turmas. É reforço, é segurança para a população. E os novos militares já foram para a rua. E claro, nós acompanhamos os primeiros trabalhos deles hoje aqui em Divinópolis. Confere aí. Os novos sargentos foram divididos em equipes e espalhados por pontos estratégicos de Divinópolis, onde a PM montou blitz. Uma delas foi na Avenida 1º de Junho, uma das principais da cidade. Os militares conferiram a documentação e a situação dos veículos e também ficaram de olho em atitudes suspeitas. Aqui o comando ficou por conta da aspirante Clélia, que faz parte dos novos aspirantes que chegaram à região. Através de uma abordagem numa blitz, por exemplo, como a gente está executando aqui hoje, nós podemos identificar pessoas com mandados de prisão em aberto, produtos, localizar produtos de crime no interior dos veículos, veículos clonados e recuperar inclusive veículos furtados, roubados. Então é extremamente importante para a prevenção e a repressão desses crimes uma operação policial. Para os novos sargentos, uma oportunidade de colocar em prática o que aprenderam no curso. A gente ficou lá durante 13 meses, né, aprendendo sobre diversas atividades rotineiras, né, do serviço policial. E agora a gente pode estar botando em prática, ajudando a sociedade, né, trazendo mais segurança para a população, que tanto anseia, né. A sargento Ingrid era uma das seis mulheres da turma no curso de formação, entre mais de 20 homens. Estar de volta às ruas é realmente um sentimento muito prazeroso de poder fazer aquilo que a gente gosta, servir a nossa polícia de Minas Gerais. É isso aí, aliás, considerada a melhor polícia militar do Brasil, né. O importante também é que esses novos militares, né, também estão fazendo trabalho nas ruas, né. Até porque nós estamos no período aí de compras, né, operação natalina acontecendo, esses militares também estão nas ruas reforçando a segurança, né, para a população. Quem ganha é a população, né, todo mundo ganha. É claro que a gente fala aqui do investimento da polícia, né, do Estado, do governo, não somente no pessoal, mas também a gente cobra sempre investimentos na estrutura da polícia, né. São viaturas, né, bons equipamentos, na inteligência, é isso que a gente também cobra. É claro, reforço no efetivo e principalmente também em tecnologia e no operacional que também traz resultado, ou seja, mais viaturas, mais veículos circulando pela cidade, porque também tem militares para poder fazer parte desse operacional. Então tá aí, claro, e quem ganha sempre, a gente reforça aqui, é a população.